Música Queria começar propondo aos dois uma pergunta que, de certa forma, recupera uma conversa que nós tivemos hoje na parte da manhã sobre, que o sociólogo Demetrio Maioli fez uma arguição aqui para a gente, sobre o governo Bolsonaro, em que ele apontou um conflito interno ao governo, que não é nenhuma novidade, a gente sabe bem, de um lado liberal com um lado mais ideológico, mais nacionalista, mas ele apontou que esse conflito vai ter um desfecho provavelmente ruim, e provavelmente ruim para o lado liberal. Eu queria começar pegando daí, para a gente avançar para outros temas, se vocês, em primeiro lugar, corroboram essa ideia de que o lado liberal é o mais fraco e de que, provavelmente, dentro de alguns meses, vai ser desalojado do governo, alguma coisa assim. Obviamente, nós recebemos aqui o Carlos da Costa, que é um secretário quase-ministro do governo, do Ministério da Economia, que, óbvio, não concordou com essa análise e disse que eles têm conseguido vitórias importantes dentro do governo. A vontade aí. Bom, posso começar. Primeiro, boa tarde a todos aí, agradeço novamente o convite, prazer estar aqui. Eu acho que o diagnóstico é perfeito, e o diagnóstico não começou só na montagem do governo, o diagnóstico já vinha do período da eleição, onde você teve uma montagem de uma candidatura que, do ponto de vista programático, sempre foi muito falho, muito fraco, com muitas contradições ali dentro. E me parece que o problema é que a contradição não está na equipe em si, na montagem em si, está no próprio líder principal desse governo, que é o Bolsonaro. O Bolsonaro, de novo, a gente precisa sempre contrapor o que é a história política e de posicionamento do político e a circunstância. Obviamente que, durante a circunstância eleitoral e a circunstância desse início de governo, o Bolsonaro, de alguma maneira, buscou compor, sim, com grupos de caráter mais liberal, uma visão, eu diria, fortemente liberal, principalmente no campo econômico. Quando a gente fala em liberalismo, a gente também tem vários campos. Aqui eu acho que nós estamos nos referindo ao campo econômico, estrito-senso, e eu acho que, certamente, aí não tem dúvida que a equipe do Guedes tem claramente uma agenda de reforma liberal e muito em linha com a agenda que já existia no governo anterior do Temer, e eu acho que está uma continuação e tem um pouco a ver com um certo humor médio da opinião pública informada do país. Não da opinião pública em geral, mas da opinião pública informada no Brasil, eu acho que eles estão bem em linha. O problema é que, além do grupo do Guedes, fazendo uma certa pressão sobre o Bolsonaro, você tem outros cinco grupos, você tem os militares, você tem o pessoal que a gente chama da agenda conservadora, você tem os próprios representantes do grupo do Centrão, e depois você tem o grupo lá do Moro e tal, do Law and Order, do grupo. E eles não estão 100% alinhados, necessariamente, com essa agenda econômica liberal. Então, a minha resposta é, sem dúvida nenhuma, e eu acho que o Demetrio comentou do desfecho, me parece também que é mais negativo. Eu vou dar uma razão só e já passo a palavra para o Chulio. Todo ajuste liberal é recessivo. Eu acho que isso é um... A história mostra, o ajuste inicialmente liberal, quando você desmonta a agenda de gastos públicos, as máquinas das estatais investindo, independente da produtividade, quando você desmonta isso, o primeiro impacto é negativo. E a grande questão da estratégia política dos governos liberais é como você lida para passar nesse jogo. Não é uma surpresa. O que é surpresa é o grupo dos estratégias liberais não levar em consideração, sabendo que a história já mostrou isso 300 vezes. Então, sim, um governo democrático, ajuste liberal, ele tem que ser combinado com uma estratégia política muito sólida. E é isso que não se vê nesse governo. Então, de novo, e aqui eu concluo, acho que a visão do Demetrio, no meu modo de ver, faz sentido, porque a tendência do governo, num momento de crise econômica, baixa popularidade, é começar a rever o custo político do ajuste liberal. Boa tarde a todos. Eu concordo, basicamente, com o que o Ricardo colocou, mas eu queria só acrescentar um ponto, talvez provocar um pouquinho aqui a nossa tarde, dizer o seguinte, eu acho que não é apenas uma questão de não ter um governo claramente liberal, ou, digamos assim, consensualmente liberal. O problema é que nós temos uma sociedade que não é liberal. Eu queria colocar isso. Um Congresso Nacional que não é liberal. Aqui eu não estou dizendo liberal em estilo de Friedrich von Hayek ou Milton Friedman, não estou falando de teoria liberal em abstrato. Estou dizendo com uma visão claramente para o mercado, uma visão claramente para o reformas, uma visão claramente para o ajuste de responsabilidade fiscal, coisas básicas de gestão de política macroeconômica e de modelagem de Estado. Não estou nem falando de muita filosofia aqui. Você tem um Congresso que, no final do ano, com um déficit primário de R$ 130 bilhões, aprova R$ 16, alguma coisa de ajuste para o judiciário. Você tem um país onde você tem 93% do orçamento comprometido comprometido com despesas obrigatórias e cria mais uma vinculação constitucional para emendas de bancada no orçamento. Você imagina qual é o país do mundo que tem vinculação constitucional, uma reserva de mercado para emendas de bancada na Constituição. O país deve ser princípios básicos de ordenamento das instituições. Então, quer dizer, eu diria que, provocando um pouquinho a cadeia, é fácil para a equipe econômica, para o Paulo Guedes, para o Carlos da Costa, para o Paulo Weber, para o Marcos Troirro, que é uma equipe brilhante, vamos deixar claro, uma equipe academicamente brilhante, intelectualmente brilhante, e está no seu papel de ter uma visão liberal de pró-reformas que, em alguma medida, estão caminhando, como o Salim Matar, que é um empresário extremamente bem-sucedido. E eu... Quer dizer, é fácil porque... Fácil aqui, quer dizer, é mais palatável isso, porque, primeiro, é o seu papel. Segundo, é que ela não está no coração do embate político. Mas, quando você olha o sistema político mais amplo do país, a situação fica muito mais complicada. Aí você vê o placar no Congresso Nacional, você pode pegar N placares sobre apoio à reforma da Previdência, você tem lá 200, 190 e tanto, 200 e pouquinho, ainda falta mais de 100 votos para chegar nos 308. Aí você vê questões mínimas, você não tem mínimo consenso no sistema político. Agora, quando você tem, por exemplo, a intervenção do Bolsonaro que liga lá para o Roberto Castelo Branco para assustar o aumento da Petrobras. Os economistas, nós aqui, ficamos horrorizados com isso. Como é que pode? Voltamos ao tempo de Dilma, etc. Só que é o seguinte, quando teve a greve dos caminhoneiros, 87% das pessoas, data Folha, na época, apoiavam a greve dos caminhoneiros. Roberto Carlos fazia vídeo para o Bolsonaro, estava todo mundo lá. e o Congresso correu para dar subsídio, o Congresso correu para fazer tabelamento do frete, não foi só o governo. Então, a gente diz, não, o governo, nós temos uma mania de governo no Brasil. É óbvio que o governo é o principal ator, ele é o responsável da pauta. Você tem um sistema político muito mais amplo, de difícil governabilidade, muito difícil governabilidade. Eu gosto de ensinar para os meus alunos lá a falácia do Nirvana, que a gente pensa no mundo ideal, que não existe na política. Você tem 30 partidos na Câmara com interesse localizado de varejo, de comércio de curto prazo. Agora, essa inversão de pauta na CCJ, para mim, é clássico isso. É mais importante para o Centrão, para muitos partidos, para a liderança na CCJ, votar a toque de caixa lá, essa vinculação orçamentária, do que a reforma da Previdência. Este é o Brasil real. E com este Brasil, o governo tem que lidar. E quem tem a responsabilidade de fazer isso, e cá entre nós, eu concordo, não é a pessoa mais hábil do mundo, não tem habilidade, por exemplo, que tinha o ex-presidente Temer, vamos falar claro, é o Jair Bolsonaro, é o presidente, que não pode, evidentemente, ter uma visão puramente, conceitualmente liberal, como tem aqui, porque não anda num país como o Brasil. Então, é complicado esse negócio. Só para dar um exemplo de contradição aqui, todo mundo, todo mundo aqui, a sociedade, de uma maneira geral, votou contra o chamado presidencialismo de colisão à base da clientela, do troca-troca. Foi uma revolução na política, ninguém mais aguentava isso, loteamento de ministérios, loteamento de empresas estatais, etc. O governo fez isso, o Bolsonaro entregou, só que o preço desse negócio foi não ter base orgânica no Congresso Nacional. Agora, todo mundo cobra o quê? O governo devia ter base, base orgânica no Congresso Nacional, só que o governo não tem instrumento de troca no Congresso Nacional, porque o governo não deu nada, vai cobrar o quê no Congresso? Imagina, senta com a bancada do PP, o governo Temer sentava com a bancada do PP, dizia, tem o Ministério da Saúde, tem 300 DAS-5, DAS-6, diretores estatais, o que o governo Bolsonaro cobra da bancada, por exemplo, para fechar a questão? Esse é apenas um exemplo. Então, nós temos uma série de contradições que tornam o processo político brasileiro contemporâneo bastante complexo. Em meio a isso, obviamente, eu acho que tem um governo com baixa experiência, que age de maneira intuitiva, que comete erros no dia a dia, como a gente já está quase cansado de acompanhar na política do cotidiano. Agora, Schuller, você aponta essa contradição intrínseca do governo. Como é que sai desse impasse? Quer dizer, você precisa de um presidente que tenha uma tremenda habilidade política, digamos, seria uma alternativa, mas não é a realidade. Como é que faz? Quer dizer, o que se pode esperar como os próximos passos em relação a essa contradição essencial do governo? Eu acho que é voltar à política. Eu acho que, aqui eu vou discordar um pontinho só do Schuller, que é, a população, de fato, ele estava muito, deu um recado contra o processo político vinculado com corrupção, mas não necessariamente da montagem de governos majoritários, porque se a gente tirar o Bolsonaro, o resto das eleições no país, inclusive os governadores, com exceção, talvez, do Rio e Minas, foram isso, foram governos que tinham uma agenda minimamente consensuada e que as pessoas visualizavam ali uma governabilidade. E aí que eu vou um pouco esse segundo ponto. Eu acho que as pessoas têm lá o seu desejo, que são captados nas pesquisas, isso durante a eleição é sempre interessante, as pessoas, aquelas enquetes que dizem, você é a favor da corrupção? Aí dá 99% contra. mas é óbvio, você pode perguntar desse jeito, não tem hipótese. Então, logo, todo mundo vinculado à corrupção, você não vota? Não, não é verdade. Se você pegar a eleição, teve muita gente da política chamada velha, líderes tradicionais que foram eleitos. Aqueles claramente carimbados com corrupção sofreram. Mas assim, a população, tem um aprendizado aí, a população nos últimos anos, ela fugiu das posições extremadas, a esquerda e a direita. Mesmo quando elegeu o Lula, depois teve uma correção de rumo aí para, o que não é necessariamente percebido como uma má política. Má política é a parte da corrupção mesmo. Agora, se aquilo gerou resultado, a população continua, não estou defendendo corrupção de hipótese nenhuma, mas as pessoas, o meu argumento é que as pessoas medem mais resultado do que necessariamente esse tipo de ação. Por exemplo, você vai lá no Ceará, estão entregando, o cara é reeleito. Você vai no próprio Pernambuco, vai, entrega, é reeleito. Então, se você estiver entregando, aqui em São Paulo, pela décima vez, elegeu o PSDB. Estão entregando, as pessoas sentem que estão entregando. O cara não opta por um desconhecido se tiver um ambiente desse, no meu modo de ver. Ele precisa estar muito traumatizado para fazer essa hipótese. Então, aí nessa questão, é voltar a fazer política. A questão de que está o mandato do eleitor foi não faça coalizão, eu tenho um pouco de dúvida de terceiro mandato. O cara está dizendo o seguinte, não faça coalizão a custo de corrupção. Reduza o, vamos dizer, o range da barganha política do ponto de vista de loteamento de cargos. Agora, dentro de uma certa razoabilidade, eu acho que é aceitável. Principalmente, se isso estiver vinculado à entrega de resultado. Eu acho que o problema, de novo, da estratégia, eu concordo aqui com o Chulo, no sentido que a sociedade brasileira, inclusive a elite brasileira, que é o mais complicado de todos, não é liberal. Ela não é para o mercado, não é para a concorrência. Então, a primeira resistência que vem, vem das elites. Nós estamos comentando aqui do funcionário público, do judiciário. Bom, mas vai vir a negociação agora da bancada do agronegócio com relação ao crédito subsidiado agrícola. A briga de foice, está certo? É sempre liberal para os outros. É para os outros. Para o negócio dos outros. Eu acho que essa é, mas, de novo, isso faz parte da sociedade. O que cabe a uma liderança, a um partido político, a um grupo político, é, antes de estar lá na cadeira do presidente, falar, cara, qual que é a estratégia de sair disso aqui? Tem que saber qual é a prioridade. Não pode ter briga, igual o exército, igual a guerra. Você não pode fazer todas as batalhas ao mesmo tempo. Não pode ter muita frente de batalhas. Tem que ter uma ou duas no máximo, de acordo com o exército. Se não é uma, depois é outra. Agora, eu acho que isso que remete de novo a essa ideia. Sua pergunta, no fundo, que eu vou passar para o Shulia para responder o que é complicado. Ou seja, que tipo de estratégia política é viável em um país como o Brasil? Eu acho que é possível, mas não é dessa governo. Eu diria o seguinte, quando nós conversamos muito na época da campanha, quer dizer, quando o Bolsonaro se elege com base em uma pauta, aliás, a pauta da campanha eleitoral foi uma, mas os desafios reais do país eram outros. Nós discutimos pauta cultural, na campanha pauta moral, pauta até religiosa, na campanha eleitoral. Nós fizemos uma campanha da guerra cultural. Só que os candidatos que discutiram o problema real do Brasil, a agenda de reformas, perderam feio. Vamos lá, Alckmin e Meirelles, vamos botar assim, está certo? Então, isso foi uma espécie de esquizofrenia política que o Brasil viveu, tem vivido nos últimos meses. na minha visão, Ricardo, acho que o governo entrou sem nenhuma estratégia nesta direção que o Ricardo coloca. Quer dizer, no sentido, acho que o Paulo Guedes viu uma janela de oportunidade realmente implementar um tipo de agenda que ele defende há 30, 40 anos, que acho que todo mundo aqui, imagino que majoritariamente sabe que o país precisa enfrentar, mas o fato é que a ideia do go public, que discutimos muito isso, vamos fazer o seguinte, como o Bolsonaro tem grande repercussão em redes sociais, esses dias eu vi até um estudo mostrando que o Bolsonaro é o líder de Estado, o chefe de Estado no mundo com maior reverberação em redes sociais, no mundo, ele equilibra com o Trump, do mundo, o líder, o chefe de Estado com maior engajamento, capacidade de engajamento digital, ele equilibra com o Donald Trump, que está na frente do primeiro-ministro da Índia. Então, é uma liderança que havia uma certa ideia, na minha visão um pouco fantasiosa, de que indo ao público, mobilizando a sociedade, pressionando o Congresso, poderiam empurrar para frente as reformas. Ora, isso funciona com pautas com apelo popular. O pacote, por exemplo, contra o crime do juiz Sérgio Moro, do ministro Sérgio Moro, pode funcionar. Prisão em segunda instância, endurecimento de penas, reforço aos órgãos de investigação, etc. Tudo isso aí pode ter a onda da nuvem digital que pressiona, etc. Agora, vai formar essa onda, vai formar essa pressão, o Go Public, para provar a idade mínima de 65 anos. O cara faz a conta em casa, tudo bem, eu acho que tem que... O Bolsonaro é ótimo, eu acredito, tudo bem, mas eu vou ter que trabalhar mais 10 anos, é isso? Mais 5 anos? Eu não estou... E aí, assim, pega regime geral, muita gente, e cá entre nós, a gente sabe, é triste dizer isso, mas os mais pobres, aqueles que estão até um salário mínimo, até 2 mil reais, que não perdem com a reforma, até ganham, porque a alíquota vai ter um pequeno declive nessa faixa, esta não é uma... É uma maioria difusa e inorgânica, que não tem lobby em Brasília, quem tem lobby em Brasília é a elite. Os mais pobres não têm lobby em Brasília para empurrar a reforma e sequer entendem um pouco o que passa, o que se passa no sistema político com a complexidade das questões em jogo. Então, quer dizer, eu acho que o governo não tinha estratégia, continua não tendo esse nível de estratégia. O que pode acontecer? A minha visão, quer dizer, uma... Eu acho que o governo intuitivamente vem conduzindo isso no seguinte sentido, olha, vamos jogar a responsabilidade no Congresso, vamos tirar a responsabilidade do governo, vamos tirar a questão governo versus... Reforma é do governo, logo, quem é do governo põe reforma, quem é contra o governo é contra a reforma, e vamos jogar essa responsabilidade para a sociedade. Isso tem sido um discurso, na minha também não é muito estratégico, mas acho que é uma via razoável. Dizer assim, olha, vamos deixar claro um ponto, não sei se o Ricardo concorda, vocês concordam comigo, fazer reformas estruturais no Brasil não é fácil. E essa, para mim, é a frase que tem que iniciar a conversa. Quer dizer, se fosse fácil, o Fernando Henrique teria feito, Lula fez uma reforma na Previdência localizada no setor público, em 2003, depois não fez mais, e teve um custo enorme, perdeu o pessoal inteiro, depois não teve mais reforma estrutural no Brasil, nós só distribuímos, distribuímos, desajustamos, contratamos gente, abrimos universidade estatal, encheu uma máquina pública, estourou o déficit, temos um impeachment. Aí você tem o governo Temer, que naquele, naquela, digamos assim, naquele momento muito particular da vida brasileira, o pós-impeachment, ele, com a experiência de quadros, como tinha, parlamentares, um governo de base parlamentar forte, como era Temer, com Padilha, com, enfim, com Geddel, na época, com Homero Jucá, com craques, vamos lá, não estou questionando a questão que gosta, não gosta, questão ética, nada, estou dizendo, com grandes operadores parlamentares, um governo feito à base de uma colisão forte no Congresso, naquele movimento quase emocional, pós-impeachment, aprovou o PEC do Teto, aprovou a reforma trabalhista, mas depois o tanque esvaziou, não conseguiu mais aprovar a reforma da Previdência, por ele razões que não cabe aqui analisar, está certo? Então, é muito difícil fazer reformas e manter, a ideia de que nós vamos ter um governo popular no Brasil, de grande apelo midiático, nas redes sociais, fazendo reformas liberais, de ajuste fiscal, que vão doendo bolso, que vão enfrentar interesses, vão confrontar corporações, isso não existe no Brasil, é muito complicado e eu acho que talvez a ingenuidade, sei lá, na experiência, na fantasia do Bolsonaro em algum momento se passou pela cabeça dele, bom, eu vou propor a reforma da Previdência, vou consertar esse país, vou conseguir explicar para as pessoas, vai ter pressão sobre os congressos, eu não tenho base lá, mas o negócio vai, não vai, então, a melhor opção é a gente apostar um pouco nessa corresponsabilização do sistema político. Fernando, agora, sendo bem prático, vocês traçaram um cenário aí que é complexo e a gente sabe que a política brasileira é difícil mesmo, o governo tem condições de ter uma base e de aprovar a reforma da Previdência e outras reformas que eles ainda querem aprovar ou não? O que esses 100 dias indicam no sentido de aprovação de reformas do Congresso? Começou de novo. Eu acho que tinha uma crença, depois de todo esse diagnóstico, nós estamos bem alinhados dessa falta enorme de visão do Bolsonaro sobre o que é o jogo institucional, sobre o que é o jogo político, sobre o que foi a eleição dele, ele parece confundir que a eleição dele foi um grande mandato para ele seguir aquela agenda estrita do grupo dele, e, obviamente, não foi isso, qualquer leitura que se faça do que foi a migração da opinião pública do centro para a direita, para ele, dá para ver que, na verdade, o extrato estritamente vinculado à agenda original dele era muito pequeno, o grosso migrou por falta de alternativa, então, ele está interpretando errado o mandato dele, do ponto de vista eleitoral. Segundo, ele está interpretando errado... O que você está dizendo é que o eleitorado que realmente gosta daquela coisa mais histriônica, mais extremada mesmo de direita, é uma fatia pequena do... Muito pequena. Eu diria que está em torno de 8, 9% da população, estourando isso. Está certo? Se fosse uma liderança de extrema-direita com um pouco mais esclarecida, possivelmente, isso subiria de um... Como sobe em qualquer país do mundo, vai para uns 12, 11, 12. No Brasil, como a liderança é muito ruim, ele fica lá... Essa é a base dele. Essa pergunta foi feita hoje cedo para o Demetrio e ele foi muito na linha do que você está dizendo. Realmente, não há no Brasil um enraizamento desse pensamento mais nacionalista, populista, etc. É uma fatia muito pequena. Não foi isso que elegeu o Bolsonaro. Por hora, é uma fatia muito pequena e não... E se você pegar no processo eleitoral, então, eu... A minha avaliação é que o processo eleitoral foi um grande acidente, incluindo aquela facada. Não foi um processo... Foi um processo de decisão atrás de um trauma. E processo de decisão atrás de trauma, a gente sabe na nossa vida pessoal que a gente faz besteira depois de trauma. Então, ele não reflete a normalidade do processo de escolha do país. E aí acabou ocorrendo isso. Só que ele tem uma interpretação, talvez, equivocada, do que foi o mandato dele. Dois, eu acho que ele tem uma interpretação muito... Apesar de ter passado 30 anos no Congresso, ele não tem uma vivência institucional mínima. Ele nunca liderou uma comissão. Ele nunca presidiu uma comissão. Ele nunca foi relator de nenhuma matéria. Ele nunca foi liderança de um partido, mesmo partidos maníquos. Ele simplesmente não teve uma vida institucional, apesar de estar lá no Congresso. Então, isso tudo fez com que... Isso está por trás da nossa avaliação. Agora, tinha uma certa crença, eu acho que foi mais ou menos compartilhada pelo que a gente chama do mercado, principalmente mais o mercado financeiro do que o mercado da economia real, e alguns analistas, de que os militares, mais o Guedes, mais os economistas, esse time de craques que ele colocou lá, conseguiriam segurar o Bolsonaro. Falaram, olha, e principalmente na transição, quando os militares saem da área de infraestrutura e defesa e migram para dentro do gabinete do presidente, tem 41 generais no gabinete. Quem anda lá e o agente por dever de ofício anda lá, é negro batendo continência para todo mundo. Tem coronel, general e a turma de ordem lá. Aí tinha uma ideia de que esses caras conseguiriam segurar o Heleno, agora o Santos Cruz, eles estão do lado, o Santos Cruz é vizinho ali, mas não segura. O problema é esse, não segura. Por quê? Porque o cara ele vem de uma lógica política que é de 30 anos focado na ideia de que ele tem que renunciar fortemente qualquer tipo de compromisso, a ideia de que qualquer compromisso tem a ver com corrupção, e o segundo, de que ele não tem, isso por um lado, do ponto de vista de convicção, e segundo, a prática dele, era muito difícil você imaginar, e aí, pelo menos do meu lado, eu não me equivoquei nisso, que ele do dia 1 de janeiro, até o dia 31 de janeiro ele seria um sujeito, dia 1 de janeiro ele daria uma guinada a 180 graus e falar agora, olha o seguinte, é a coisa weberiana da ética da responsabilidade, até então eu operei na ética da convicção pura, e primeiro de janeiro eu passo a operar pela ética da responsabilidade. Funciona com algumas lideranças, mas não com o Bolsonaro, o Bolsonaro é um tipo de liderança muito fora do espectro, então eu diria assim, tem chance, não é que nós temos que jogar toalha, agora tem que ter muita pressão e me parece que a única chance seria realmente esses dois grupos mais estáveis do ponto de vista de visão de país e de papel em chonal, que são os militares, mais a equipe econômica, porque a equipe econômica tem esse pessoal tipo Guedes, mas tem Guaranis, tem o próprio Rodrigo da área de previdência, que são caras com vivência profunda ali, eles sabem operar, essa foi, acho que o bacana da montagem desse ministério. Se esse pessoal conseguir de alguma maneira realmente blindar o Bolsonaro, eu acho que aí volta um pouco a governabilidade com uma agenda mais estratégica. Então eu diria que é para a gente ficar excessivamente pessimista, não, eu acho que tem uma margem e vai depender de muita pressão da sociedade, dos setores empresariais, da opinião pública, da mídia, e falar o seguinte, olha, uma hora vai ter que estar um choque de realidade. Eu acho que não está, infelizmente, ainda no curto prazo, mas me parece que se tiver uma saída, eu acho que tem, a gente tem que apostar nisso, inclusive como cidadão, eu acho que é lá para setembro, outubro, uma reforma ministerial com uma nova chamada à realidade por esses grupos, muito fortemente, em cima do Bolsonaro. Fora isso, eu acho que tem pouca chance. Eu vou nesse gancho final aqui do Ricardo também, eu acho assim, esse é um governo, eu nunca achei que, Ricardo, que o Bolsonaro fosse uma espécie assim de, ele tem a expressão retórica da convicção, mas se você cavucar um pouco embaixo, você não vê um político de convicção. Então, quer dizer, ele tem esse paradoxo aqui, ele é perempitório, tem ponto de exclamação, etc., ele tem muita convicção em alguns pontos muito específicos, ligados à segurança pública, moralidade, etc., mas se você sair daí da pauta por redução da maioridade penal, posse, porte de armas, enfim, pautas mais, chamada pauta conservadora, genericamente falando, você vê que é um político de baixa convicção, na verdade. Isso não é necessariamente um defeito, vamos lá, certo? Estou botando aqui. E a história do governo, eu sempre apostei na tese, muitas polêmicas durante a campanha, segundo turno, transição, o governo seria mais moderado do que as pessoas imaginavam, então tem muita retórica estridente na democracia digital, redes sociais, muito golden shower por aí, não sei o quê, certo? Mas o governo, 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 é um governo de idas e vindas, de recusos, de moderação, muito por obra, inclusive, desse grupo moderador, o Ricardo falou, que são os militares, enfim, dessa composição. Então, diz, vamos fazer a embaixada, vamos transferir de Tel Aviv para Jerusalém embaixada, depois faz o escritório, que é um puxadinho embaixado em Jerusalém, não faz. Então, vamos ter uma política liberal, privatizar as empresas, 90, não sei quantas, empresas, não privatizou alguma, encaminhou alguma privatização, nem a EBC. Eu achei curiosíssimo aquele plano dos 100 dias, 35 metros, a única estatal citada era a EBC, para fortalecer a empresa, para fortalecer a empresa, não era para privatizar. Então, quer dizer, é um governo, alguns dizem assim, poxa, mas que horror, não tenho convicção, outros dizem, não, é um governo moderado, poderado, Bolsonaro tem mostrado um político mais pragmático, na hora que ele vai dar 5,7% de aumento no diesel e podendo provocar uma greve, que no ano passado baixou 1% do PIB e deu aquela crise, quase derrubou o governo, e diz, segura, segura esse negócio. Então, assim, convicção, entende? Isso, como dizem lá na colônia alemã, é o que temos para o jantar, esse é o que temos para o jantar, é isso que a casa oferece. Quer dizer, para um sistema político como nós, de novo, nós vivemos na democracia contemporânea, o que o Fukuyama chama de vetocracia. Nos Estados Unidos, eu tive semana passada lá, a impressão que a gente tem, conversando com os cientistas, os políticos americanos, é que a situação é tão caótica como aqui. O Trump não consegue aprovar no Congresso o muro, não consegue, e é shut down, e é um risco, e é um problema complicado, tem processos e processos sobre matéria constitucional contra o presidente. Então, a democracia está assim, lá tem dois partidos, uma democracia com duzentos e tantos anos, etc., aqui nós temos 30, uma democracia relativamente jovem, lá o presidente é do Partido Republicano, tem maioria no Senado, agora aqui um partido praticamente não existe, que é o PSL, que é um partido de youtubers, é um partido, a democracia digital, então, quer dizer, a líder do governo, que até parece, tem até surpreendido positivamente algumas coisas, mas é um youtuber, é uma mulher de publicação. Então, assim, é um grande desafio. A minha, agora, a minha convicção, deixa eu dar um tom de otimismo aqui, senão a gente sai deprimido aqui, do debate. Eu acho que, assim, me cobre depois, essas coisas ficam gravadas, depois é um problema. Eu acho que passa a reforma, não sei se passa toda a reforma, com o BPC, com a Postadora Rural, com todos, com capitalização, bom, é óbvio que ela vai ser desbastada no processo, eu acho que passa a reforma, porque é uma ideia cuja maturidade chegou, cujo momento chegou, tem apoio na sociedade, quando a gente vê as pesquisas de opinião, está dividido, dividido sobre a reforma da Previdência e a Vitória. Você tem um crescimento muito forte de apoio no Congresso, a gente vem acompanhando. Sem que o governo tenha entrado muito em jogo. Eu concordo, Ricardo, o governo vai, numa curva de aprendizagem, negociar muita coisa. Vai negociar varejo nos estados, segundo escalão, terceiro escalão, isso também vai ajudar. Então, você tem uma série de processos que eu acho que vão caminhar, e acho que a gente tem de ter aprovação a custo, vai cair popularidade, o governo, nós vamos viver crise toda semana, etc. O Bolsonaro não vai abrir mão de redes sociais, eu converso muito com o pessoal, de Big Data. Ele diz o seguinte, o grande trunfo do Bolsonaro é conversar com essa maioria silenciosa que ele faz pelas redes sociais. Por isso que o Trump fala a mesma coisa nos Estados Unidos. Não conversa com as instituições, com esse público aqui, que gostaria de um outro tipo de presidente. Mas eu brinco sempre que é como a metamorfose do Kafka. No dia que o Bolsonaro acordar de manhã e dizer assim, agora eu não vou mais twittar, agora eu não vou mais botar besteira na rede social, agora eu não vou mais falar coisas esquisitas e tal, eu vou ser um cara razoável, constitucional, democrata, equilibrado, elegante, eu olho no espelho e me transformei no Michel Teixeira. Não vai fazer isso, não. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Tirando um pouco a reforma, a prova da reforma da Previdência, não, mas é uma coisa mais de política que algumas pessoas estão colocando. É um governo que tem uma hostilidade, agora você mesmo falou, quer dizer, essa história da democracia direta, ela bypassa as instituições, ele tem um relacionamento um pouco tumultuado com a justiça, de pressionar o poder judiciário, tem uma relação hostil com a imprensa, tem esse caráter no governo. Vocês veem, o Schuller disse sempre, vocês veem algum risco, vocês têm alguma dúvida em relação ao caráter democrático do governo? E eu vou um pouco além. E que foi uma coisa que se debateu muito durante a campanha e que agora passou um pouco. Vocês veem algum risco à democracia brasileira? Esse choque entre poderes, essa tensão permanente, pode desembocar em algo ruim? Bom, eu tenho debatido muito esse tema já há algum tempo. A minha resposta é não. Evidente que a democracia... Não. Não temos risco. É um não, como diria, um não rotundo. Eu diria assim, é evidente que a democracia não está escrita nas pedras da lei ou em algum lugar de que a democracia é eterna, imutável, não sofre risco. Toda democracia, em tese, ela vive riscos, momentos de estabilidade, etc., precisa de vigilância. Ainda mais uma democracia relativamente jovem, 30 anos, com uma democracia brasileira um pouco mais. Mas o fato, é que, em primeiro lugar, se criou na ciência política, não sei se o Ricardo concorda, se criou na ciência política, no mainstream da ciência política, uma tese, que é uma tese muito sedutora, não vou me estender muito, mas é o seguinte, que é a ideia de que as democracias podem morrer por deslizamentos internos, a própria democracia, as próprias instituições. que o fim da democracia não dependeria mais de golpes, de intervenções violentas, de tanques nas ruas, mas haveria deslizamentos, pequenas medidas, microagressões, rupturas microinstitucionais, tudo dentro da legalidade. Esse argumento é muito bom, ele funciona para explicar muita coisa, só que ele é muito perigoso. Por que ele é muito perigoso? Porque a qualquer tipo, a qualquer tweet, a qualquer fala, a qualquer bate-boca institucional, qualquer crise do dia, da terça, da quarta, da quinta-feira, entre os poderes, eu posso achar que a democracia está deslizando e está em declínio. Eu posso usar isso subjetivamente e aí o argumento que era bom passa a ser um instrumento político, para o debate político, daí não fica bom. Então, assim, eu nunca vi esse tipo de risco, eu acho que não se pode tomar pela... Eu acho que nós vivemos um mal-estar da democracia global, não é só no Brasil. O Brasil, obviamente, é um ponto fora da curva, porque tivemos impeachment, porque, enfim, tivemos uma crise brutal, ética, política, econômica, etc. Mas as democracias hoje são mais instáveis, são mais barulhentas, você tem milhões... Esses dias eu perguntei para o pessoal que trabalha com internet, perguntei, quantas pessoas no Brasil participam da vida pública? Foi, inclusive, a empresa Bytes que fez o crédito. Eles calcularam, esse cálculo é muito geral, mas com base em alguns indicadores, você tem em torno de 20, 25 milhões de pessoas hoje que participam, que compartilham, que mandam tweets, que se engajam, que acompanham políticos, enfim, a chamada esfera pública digital, você dá um pouco mais de 15% do eleitorado brasileiro. Participam digitalmente. Participam digitalmente. Agora, o segmento que participa digitalmente não expressa uniformemente a sociedade. Quem está na internet é o cara mais engajado, com posições mais polarizadas, mais disposto ao combate político, num ambiente que estimula o combate político, a polarização, a agressividade. Então, a gente tem uma impressão de que a democracia está muito mais instável, que as instituições estão muito mais fragilizadas, que a sociedade está muito mais polarizada do que, de fato, ela está lá. Porque nós enxergamos a sociedade a partir dessa nuvem digital. Isso cria uma espécie de distorção analítica. Brincando um pouquinho, a gente acha que o país é a nossa timeline. Por isso, eu descobri até um efeito sociológico, que é interessante. Meus amigos acadêmicos, estão no exterior, eles ficam mais radicais. O cara mora em Boston, ou, sei lá, em Chicago, ou em Washington, Nova York, ele fica muito radicais. Por quê? Porque ele lê o Brasil pelas redes sociais. Se você lê o país pelas redes sociais, você acha que o país tem guerra. Você pode estar na beira de uma revolução. Nós não estamos. Então, eu não vejo nenhuma ameaça à democracia. Você veja que, nesses 100 dias, as pequenas atitudes que podem ser consideradas, digamos assim, incômodas ou ameaçadoras, foram filtradas pelas instituições. Vamos lá, o decreto aquele sobre documentos sigilosos. O Congresso derrubou. A cartinha que o ministro da Educação mandou para as escolas, mandando lá cantar um nacional e filmar, ele recuou. Houve a crítica da sociedade. Então, a própria sociedade, a democracia, tem essa capacidade moderadora, essa capacidade reguladora, eu acho que, de conter ímpetos. A nossa democracia é mais forte, parece, do que, por vezes, nós imaginamos no passado recente. Eu estou nessa linha também, acho que, mas com alguns poréns. Eu concordo, o Brasil tem uma resiliência institucional, tem mostrado uma resiliência institucional surpreendente. Então, de fato, na mídia social, você pega lá, o Brasil está totalmente polarizado, dividido, você vai nas eleições, não é isso que deu. Todo mundo comemorou, o enorme número de renovação que ocorreu no Congresso, mas a renovação de fato, a renovação daqueles caras que são neófitos, não é que o sujeito que está entrando no Congresso ou no Senado pela primeira vez, quando ele está entrando, de fato, na política pela primeira vez, ou seja, não é um deputado eleito que era um prefeito, ou um governador, ou um senador que estava no jogo político. O cara realmente neófito deu dos 8% do Congresso. Então, nós estamos dizendo é bastante? É bastante. mas estamos falando que 82% é um político que estava aí. Então, a eleição não disse isso. Não disse isso. De novo, tem um problema de interpretação e que eu acho que até alguns dos analistas, amigos nossos, entraram de boiada nisso aí. O recado das eleições, não dá para olhar só o presidente, tem que olhar tudo. Quando você olha tudo, aí que você vai ver a complexidade do processo decisório brasileiro. Porque eu costumava fazer a brincadeira o seguinte, parecia que a população no Brasil ia nos seis votos que tinha que fazer ali em outubro e ele descarregava toda a raiva dele no primeiro voto para o presidente. Aí o cara ficava bem e o resto ele resolvia votar no tradicional. Foi isso que aconteceu. Você acalmava com o primeiro voto. Então, o cara vota desesperado ali e vota no Renan lá em Alagoas. Desesperado, aí vota no... É isso que aconteceu. No fundo, é isso. Apesar de a gente estar lendo especificamente, tem uma sobreleitura sobre o fenômeno presidencial dentro do sistema político brasileiro. E isso, eu acho que o Bolsonaro ficou impactado com isso e está interpretando mal o mandato dele, mas boa parte da sociedade também. Então, nesse sentido, acontece. O sujeito que tem o que perder e a sociedade brasileira deixou de ser miserável, tem uma classe média baixa muito grande, o sujeito vota com consequência. Não quero dizer que seja moralmente, corretamente, mas ele vota com consequência. Então, por exemplo, você pega um táxi, o cara vai falando mal daqui do WTC até o seu escritório, falando mal do Brasil, do corrupto, etc, etc, etc. Aí você faz a experiência. Antes de sair, entrou na sua rua do táxi, você pergunta para ele, mas você vai votar no cara que defende o Uber ou defende o táxi? Ele fala, não, eu voto quem defende o táxi. Resolveu o assunto dele. Ele falou meia hora xingando todo mundo, mas se o cara falar que ele defende o Uber ou defende o táxi, ele definiu o voto. Então, eu estou dizendo, ele vota com consequência. Isso vale para o cara que é bolsa, a família, vota para o cara que é professor universitário federal, para o funcionário público, para o cara que é de uma cidade do interior e que tem um candidato da cidade do interior ou de um estado no Nordeste que o cara vota. Olha, eu não gosto do Renan, mas o fato é que ele representa a Lagoas lá e, pum, vota no Renan. Então, assim, de novo, a gente precisa ser, na ciência política, essas paixões atrapalham muito a leitura do cenário. Se você olhar os números, você vai ver que a eleição foi muito menos pró-mudança do que a gente está querendo crer ou que foi um pouco a leitura aí. Eu falava isso lá no começo da transição e tal, o pessoal me tinha como o mais pessimista de todos, mas, infelizmente, eu continuo com essa convicção. Mas aí tem a questão de como é que a gente pode, talvez, disso, produzir algum novo ambiente. Eu acho que tem espaço para a produção desses novos ambientes que não é de ruptura. a resiliência do brasileiro com relação às instituições é importante. A força do judiciário no Brasil não é desprezível, até essa excessiva proeminência que está tendo o Supremo. Talvez um processo vai voltar, já voltou um pouquinho, inclusive, o Toffoli hoje comemorou que a imagem do Supremo melhorou um pouco. Ele não podia nem ter falado isso, já errou ele ter falado que melhorou. Ele não pode estar mirando isso. O papel dele não é ser popular, o papel dele é ser constitucionalmente coerente, é isso o papel dele. O sujeito, enfim, isso tem um pouco do jogo. Mas eu acho que o grosso das instituições e dos interesses não jogam para o tudo ou nada, os responsáveis. Isso inclui o setor empresarial, inclui muita coisa. Mas, e aí vem o único mas, é o seguinte, e aí é Bolívar-Lomunier, nenhuma sociedade resiste muito tempo a uma crise econômica, social e níveis muito altos de desigualdade sem balançar a instituição. não tem jeito. Se a gente continuar andando mais cinco, seis anos com crescimento zero, com ganho de oportunidade zero, com taxa de desemprego em 14, e o problema não é a taxa de desemprego, se você somar desemprego, subemprego e autoemprego, dá 52% da população. A maior parte da população brasileira está fora de qualquer regime de trabalho organizado. 50% e já estava antes, não é agora não. A gente fica olhando o seu elitista e o funcionário público, só que tem 50% e a maioria está fora. A gente não discute essa maioria do ponto de vista de consequência. Mas isso aí eu acho que vai no médio prazo exercer pressão. Então aí é o único porém de que as instituições resistem e estão mostrando resistência. Porém, não há qualquer situação. Situação de trauma, por exemplo, oxalá não ocorra, mas uma crise, uma greve organizada de policiais militares em três, quatro estados do Nordeste. A sensação de anarquia é muito forte. Se me permitia, Ricardo, nessa linha, para fazer uma frase até só para... Eu acho que é mais risco, eu estou interpretando um pouco o que o Ricardo está dizendo com o que eu concordo plenamente, é mais risco para a democracia brasileira estruturalmente num cenário de médio prazo o desequilíbrio fiscal permanente que inviabiliza o Estado, que, por exemplo, vai bater lá na segurança pública, na ponta, ou temas como a ingovernabilidade do sistema político, a paralisia estrutural do sistema político pela ausência de reforma. Me choca o fato de que o governo tem entrado após uma espécie de revolução eleitoral que a gente fez no final do ano passado, não tem nenhum projeto de reforma política, sequer pensa, esse assunto está inteiramente como se não existisse. O Brasil tem, o Brasil é a democracia, por dado, com maior dispersão partidária do mundo, nós não temos nenhum projeto em curso de reforma institucional. Então, isso, para mim, é muito mais a ameaça no longo prazo à democracia brasileira do que os tweets desastrados do nosso presidente. Bom, e vocês terminaram de um jeito interessante, que é essa dinâmica da economia com a política. Quer dizer, um pouco, a economia está precisando, foi um pouco, talvez, o resumo da manhã. Pode ser. A economia está precisando de dados, de fatos novos que vão sair da política, mas, por outro lado, o que vocês estão dizendo é que a política também está meio cansada da crise econômica e dessa dinâmica pode sair alguma coisa negativa. Bom, a gente teria papo aqui para continuar um tempão, mas, infelizmente, a gente está com o nosso tempo já esgotado. Eu queria pedir, por favor, uma salva de palmas. E aí Legenda Adriana Zanotto